Natália Falavinha, a primeira medalhista olímpica brasileira da história do taekwondo, bronze em Pequim, 2008, realizou um bate-papo com as crianças que participaram do COBE nas ruas, incentivando a garotada a prática de esportes. Eu também não esperava me tornar atleta de taekwondo, eu sempre conhecia esportes ocidentais, vamos assim dizer, ou só, no máximo, o judô, de esporte oriental, de luta, então abriu uma possibilidade imensa para mim e hoje eu vivo disso, hoje eu me formei, o que eu sou como pessoa e como atleta, vem do taekwondo, de tudo aquilo que o taekwondo me deu. Então eu acho muito legal que eles possam vivenciar, praticar outras modalidades, no caso aqui são três, mas o COBE vai para outras cidades com outras modalidades. Depois de passar por várias modalidades esportivas, aos 14 anos a atleta olímpica se encontrou no taekwondo. Hoje é a brasileira com o maior número de medalhas internacionais de toda a história do esporte. É, na verdade eu sempre quis ser atleta, com quatro anos eu já falava para minha mãe que eu queria chegar numa Olimpíada, e aí eu vivenciei como essas crianças estão fazendo, mas não foi desse jeito com o evento, mas eu consegui vivenciar várias modalidades esportivas. E aí com 14 anos eu conheci o taekwondo, eu tive um professor que foi excelente, quase como um pai, e ele me incentivou muito e falou, olha, treina aqui que você vai ser campeão mundial, você vai chegar lá. E aí eu continuei treinando, acreditei nas palavras dele e realmente dois anos depois eu fui para esse mundial, fui campeão mundial júnior, era o primeiro título do Brasil na história do taekwondo, então foi tudo muito rápido. Em 2016 a disputa por mais uma medalha olímpica é no Brasil, nas Olimpíadas. Natália está se preparando. Eu espero, na verdade, não só eu, mas o Brasil todo, que todos os atletas se preparem bem, estejam prontos, preparados, e que tudo esteja pronto, toda a parte de organização esteja pronta também, para que a gente faça um grande espetáculo para o povo brasileiro e para os estrangeiros que vão vir curtir esses Jogos Olímpicos. Então acho que tem tudo para ser uma grande festa e ser inesquecível. É a segunda vez que a atleta vem à Teresina e pretende voltar outras vezes. Eu adoro Teresina, sempre venho, a pena que eu venho muito rápido, já venho e já volto, mas já pude conversar com o pessoal, já me indicaram o que comer, a culinária daqui, me falaram do calor, eu gosto muito da receptividade, o pessoal está sendo muito bacana comigo, então eu fico muito feliz de poder vir em um lugar assim e ter uma recepção dessa me faz querer voltar cada vez mais. Obrigado. 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 Obrigado.